Essa é a ClioMed Medicina do Trabalho. Kalinka? A ClioMed realiza exames ocupacionais mais comuns, como o exame clínico, admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. E também contamos com os serviços de elaboração de laudos, cursos e treinamentos DNR. Pensando em você, nosso cliente, a ClioMed preparou um espaço inovador, aconchegante e prestando todos os serviços necessários para atender sua empresa com maior agilidade. A parceria que você precisa com a credibilidade que você procura.